Eu vou ligar agora para o Ministro da Integração Nacional, com quem eu falei várias vezes ontem, para verificar qual é o auxílio que pode estar em contato com a defesa civil do Estado e com a defesa civil do município. Então agora eu terei uma notícia dele, mas a ordem é o que for preciso, vamos fazer. Você acha em quanto que vai ser o valor? Não, não tenho. Estou dizendo que vou falar com ele agora. Para apoiar as famílias, presidente, a gente queria esclarecer isso. Eu vou verificar, eu vou verificar com ele, eu não tenho notícia ainda. O que eu determinei foi que desse toda a assistência necessária. Presidente, em relação à ida do senhor ontem lá, o senhor foi hostilizado? Não, mas sabe o que acontece? Eu não me incomodo com isso. O importante era o gesto de autoridade, porque você é presidente da República, num caso como esse, convenhamos, uma tragédia das mais dramáticas e com gente, naturalmente, muito carente, muito pobre. Eu, estando em São Paulo e não comparecer lá, seria objeto de críticas. Vocês estariam fazendo a pergunta ao reverso. Eu sabia que indo lá eu teria alguma hostilha, mas eu não me incomodei. Eu fui lá, fiz declarações à imprensa, já havia falado com o ministro da Integração Nacional, havia já ligado para o Ministério das Cidades, enfim, coloquei os todos nessa questão. E, portanto, não há problema nenhum. O mal seria eu não revelar a autoridade do presidente temeroso de uma ou outra hostilidade, que sempre é negativa. Sempre é negativa, não é útil. Acho que o país precisa tomar critérios de educação cívica, mas eu não me incomodei minimamente com isso. O presidente, em relação ao aço, presidente, que é uma questão muito importante... Vocês devem ler a nota que o ministro de Relações Exteriores e o ministro da Indústria e Comércio já expediram. Lá está a nossa posição. Presidente, em relação à questão da Venezuela... Nós acabamos de ouvir o presidente Michel Temer, que conversou com jornalistas no Palácio Itamaraty, logo após almoço oferecido ao presidente do Suriname, Desirê Buterci, em visita oficial ao Brasil. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.